Acha mesmo que é capaz de amar uma única pessoa a vida toda? Nesta segunda... Eu acho você incrível, sabia? Provocante Você é um perigo, Ronaldo. Encantadora Felicidade no amor. É isso que eu procuro. Ela despertou grandes paixões. Se você não subir agora, vai me encontrar morta quando voltar. Não é amor que lhe falta, mas tempo disponível para amar. Nesta segunda, depois de A Favorita, estreia a nova minissérie brasileira de Manoel Carlos, Maísa, Quando Fala ao Coração. Nesta segunda... Qualquer mulher normal é o oposto de você. Isso pra mim é um elogio. Detesto normalidade. Ela teve uma vida vibrante. Apaixonada. Sabia que você é muito mais maluca do que eu pensava. Marcada pela ousadia e pela polêmica. Nua e bêbada. É um escândalo atrás do outro. Uma mulher intensa que despertou paixões. Você, quando me abre os braços, me mostra o mundo. E conquistou o sucesso. Nesta segunda, depois de A Favorita, estreia a nova minissérie brasileira. De Manoel Carlos, Maísa, quando fala ao coração. Nesta segunda... A mamãe ama muito você. Nunca esqueça disso. Os momentos de emoção. Os dramas. Os desafios de uma vida intensa e polêmica. Entre o seu filho e a sua profissão, o seu trabalho. De que lado você fica? Com o meu filho, é claro. Tenho certeza, Maísa. Em lugar nenhum do mundo, o filho está melhor do que ao lado da sua mãe, da sua família. Você não é capaz de me desculpar? De me compreender? É o que eu tenho feito a vida inteira. Chega! Nesta segunda, depois de A Favorita, estreia a nova minissérie brasileira. De Manoel Carlos, Maísa, quando fala ao coração. Hoje Eu adoro cantar, André. Eu sempre gostei. Minha família não suporta a exposição pública, nem tolera a chamar atenção. Você faz ideia quanto tempo faz que você não vê seu filho? A doença de Maísa chama-se excesso. Excesso de tudo. Me deixa ser feliz do meu jeito. Ousada. Intensa. Verdadeira. Ela viveu uma vida de paixões. E do que você tem medo? Meu medo é de amar e não ser amada. Hoje, depois de A Favorita, estreia a nova minissérie brasileira. De Manoel Carlos, Maísa, quando fala ao coração. Jaminho, vem ver mamãe na televisão. Hoje, a trajetória de uma mulher que não abriu mão de escrever seu próprio destino. Um caminho marcado pela paixão e por difíceis escolhas. O Jaminho, ele sente sua falta. Ele pergunta onde você está. Eu sou a mãe dele. Uma boa mãe. Um dia ele vai crescer. E há de julgar a boa mãe que você foi ou deixou de ser. Hoje, depois de A Favorita, estreia a nova minissérie brasileira. De Manoel Carlos, Maísa, quando fala ao coração. Meu mundo caiu. Daqui a pouco. E me fez ficar assim. Eu sou um chamariz. Uma fonte de escaros. Ela está destruindo a nossa reputação. Pisando no nosso orgulho. Cuspindo na nossa cara. Daqui a pouco, estreia a nova minissérie brasileira. De Manoel Carlos, Maísa, quando fala ao coração.